A trevisão do tempo diz que o céu fechou O fome da vitória vai curar a dor O temporal agora vai cair em mim A chuva da vitória vai reinar no fim E quem caiu vai levantar e a gente vai vencer Sofrimento acabar e o amor vai crescer Inimigos vão cair ao som desse hidrovão Levanta a mão pro alto e sente o rádio avão Ao somos, oh e a chuva Levanta a mão pro alto e sente o rádio Levanta a mão pro alto e sente o rachadão A previsão do tempo diz que o céu fechou Os clubes da vitória vai curar a dor O temporal agora vai cair em mim A chuva da vitória vai reinar no fim E quem caiu vai levantar e a gente vai vencer Sofrimento vai acabar e o amor vai crescer Inimigos vão cair ao som desse trovão Levanta a mão pro alto e sente o rachadão Levanta a mão pro alto e sente o rachadão Levanta a mão pro alto e sente o rachadão Levanta a mão pro alto e sente o rachadão Tchau, tchau, tchau.